Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Vitor Gâmbaro, jornalista do Direção Concursos, trago novidades pra vocês. Resumo das notícias do dia 13 de agosto de 2020, tá, pessoal? Muita coisa legal no blog do Direção. O link do blog tá aqui na descrição do vídeo. Você confere, tá bom? Pra ver as notícias que eu vou falar aqui. Um resuminho curto e também outras aí do mundo dos concursos. Começar falando de coisa boa e SS Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira afirmou que o edital vai ser publicado no dia 14 de agosto, né? Amanhã. Tô gravando 13 de agosto esse vídeo. São 20 vagas, tá, pessoal? Pra nível superior, sendo 14 pra qualquer área e 6 pra pessoal da área de tecnologia, tá bom? O salário inicial tá na casa dos 10 mil e o último concurso foi há muito tempo. Há um déficit muito grande lá na casa e você confere mais detalhes desse concurso que tem provas em 13 de dezembro aqui no link da descrição deste vídeo, tá bom? Blog de notícias do Direção Concursos. Outra matéria muito interessante do dia, pessoal, foi sobre alguns estudos, na verdade, que a equipe de jornalismo do Direção Concurso levantou aí, principalmente a Larissa Lustosa, nossa repórter, inclusive, grande trabalho, grande reportagem. E a pergunta é a seguinte, será que as mulheres se saem piores nas provas do SEBRASP? A gente leu alguns estudos que falam que talvez mulheres tenham um pouquinho mais de aversão ao risco e aí, na hora de chutar ou não chutar, elas podem acabar sendo prejudicadas. São estudos, não é opinião nossa, a gente colocou lá. A gente colocou uma enquete também pra você responder se você acha que sim, se você acha que não. Te convido a comentar lá na matéria, comentar aqui no vídeo o que você acha sobre isso. Mas leu o estudo antes, não vai comentar também sem saber. São dois estudos muito interessantes, tá lá também no blog do Direção, link, mais uma vez, está aqui na descrição deste vídeo. Outro concurso muito interessante, que teve uma movimentação legal aí no dia 13 de agosto, foi o da SUZIP, lá do Pará, né? Que é o AGPEN, o Agente Penitenciário Policial Penal, lá do Estado do Pará, porque o governo vai começar a escolha de banca organizadora. São 1.646 oportunidades, tá bom? O edital de licitação pra escolha da banca vai ser publicado aí na sexta-feira, 14 de agosto. E são vagas, tá, pessoal? Essas 1.646, todas para nível médio. Mais detalhes, por exemplo, sobre atribuições, salários e último concurso, né, que é sempre importante você ver, mais uma vez, acesse o link aqui da descrição do vídeo. E outro concurso interessante, tô com o blog aberto aqui, aí você pode abrir clicando aqui embaixo, é o concurso IBAMA, né, que o órgão perdeu mais da metade dos fiscais nos últimos 10 anos. O general Hamilton Mourão, que é vice-presidente da República, já falou que deseja, né, um novo edital aí, já estuda novo edital para o IBAMA. Lembrando, pessoal, que lá atrás, o concurso da ABIN saiu depois de umas pressões internacionais, pressões da imprensa, sobre situações aí que a ABIN não estava fazendo um trabalho correto, de acordo com a opinião de muitos. Estava insuficiente, na verdade, melhor dizendo. E tá acontecendo, né, com o IBAMA também, a gente tá vendo muita denúncia de desmatamento, de queimada, e a empresa internacional também, autoridades internacionais botando pra cima do Brasil aí, realmente soltando o verbo pra cima do Brasil, e talvez isso ajude aí num concurso do IBAMA. O próprio órgão já admitiu que tá estudando, e o general Mourão, vice-presidente da República, parece um entusiasta aí deste certame para o IBAMA. E você confere, claro, mais uma vez, o último edital, salários e todos os detalhes do concurso do IBAMA clicando aqui na descrição deste vídeo. E, é claro, matéria de editais do dia tá lá, né, todo dia sai edital, todo dia mesmo, e a gente faz matéria de segunda a sexta com os editais publicados. Pessoal, esse foi o resumo do dia 13 de agosto de 2020. Espero realmente que vocês visitem o blog do Direção Concurso, porque tem muita informação bacana lá do mundo dos concursos públicos, e é que nem eu sempre digo, só passa quem tá bem informado. Não é isso? Valeu, pessoal, bons estudos, e até a próxima. Tchau, tchau!